Eu sei, não pode ser, o seu amor não é pra mim Faço de conta que esqueci, vou me virando pra aqui e ali E se a tristeza me apanhar, eu continuo a disfarçar Mas se não der pra segurar, eu pego um porre até cair Até cair Cair no natural, sem transmitir, sem fazer mal Ela nem deve perceber que culpa tem ela de ser a estrela Mais que principal, de um filme simples nacional Visto por mim e mais ninguém E pra queimar alguém Cair no natural, sem transmitir Sem fazer mal, ela nem deve perceber Que culpa tem ela de ser a estrela Mais que principal, de um filme simples nacional Visto por mim e mais ninguém E pra queimar alguém E pra queimar alguém E pra queimar alguém E pra queimar alguém